Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje é um vídeo de testando um novo lançamento da Intense É esse Demaquilante Jelly, que tá bombando aí essa linha Jelly, porque veio coisas da Manu Gavaz, enfim Tem vários itens aí, lançamentos desse mês, desse ciclo do Boticário Vou falar um pouco sobre esse Demaquilante, a proposta que eles trouxeram aí pra gente retirar essa maquiagem Se vocês gostaram dessa maquiagem, gente, foi com todos os produtos de lançamento desse ciclo Vou deixar o card aí pra vocês, tem uma mistura aí de maquiagem de Manu Gavaz Junto com produtos de lançamentos da Intense, como iluminador, enfim, batom e rímel, tá? Então tem bastante coisa aí pra vocês verem os lançamentos desse ciclo do Boticário Então vamos ao que nos interessa e vamos mostrar aqui os benefícios desse Demaquilante E depois vou retirar a maquiagem no final do dia, esse rebocão que eu fiz aqui Pra vocês verem como o Demaquilante Jelly funciona aí da O Boticário Demaquilante Jelly Intense O Boticário contém 85 gramas O Demaquilante Jelly D-Intense remove a maquiagem dos olhos, rosto e boca Sua textura confortável, formada pela emulsão das faces em gel, creme, desliza facilmente no rosto, deixando a pele limpa Qual o seu modo de uso? Com o algodão espalhe o produto em toda a área em que deseja remover a maquiagem E depois com o algodão seco retire todo o produto Não precisa enxaguar Ele é 100% vegano, ou seja, ele não tem nada na composição dele que foi retirado de animais E também não foi testado em animais, tá? Então é cruelty free também Já fiz um teste com ele, vou mostrar pra vocês no meu braço Fiz um teste de vários batons aí da Intense Que foi lançamento, pra vocês verem, ele, a performance dele retirando os batons E pensa num batom pigmentado, hein? Esses da Intense E depois, como eu falei pra vocês, vou retirar toda essa maquiagem aí no banheiro Pra vocês verem a remoção do Demaquilante aqui A textura dele é uma textura bem cremosa Conforme você passa na mão aqui, ó Ele vai meio que derretendo, ó Vou clicar aqui pra vocês verem Ele vai derretendo a maquiagem Saiu tudo, vocês estão vendo, ó Tem nada aqui, ó, de maquiagem Muito fácil de retirar a maquiagem Eu vou enxaguar agora o braço aqui e já volto Pronto, já tirei o Demaquilante Pra mim, eu não consigo usar Demaquilante sem lavar o rosto, gente E em falar nisso, eles também lançaram o sabonete junto Vem o sabonete pra você lavar o rosto, se vocês quiserem E o Demaquilante Ele diz que não é necessário enxágue, mas eu sempre gosto de tirar com a água, né? Pra tirar aquela remoção aí e ver que o produto realmente saiu do nosso rosto Você fica com a pele bem, assim, gostosa Você sente que a pele tá bem limpinha E aí 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 Final do dia E aí Mas eu não consigo ficar com o produto no rosto, não. Ó, tá saindo bem a maquiagem. E usei a base Reboco HD. Então, imagina. Rebocão mesmo que eu fiz aqui. Ó, saindo bem a maquiagem. Não ardeu meus olhos. Vou tirar aqui o batom agora. Desse batom, o batom mate do Boticório. Pensa num batom que fixa. É esse batom. Saiu bem a maquiagem, gente. Muito bem. E agora, deste lado, eu vou passar diretamente no rosto. E depois eu vou enxaguar. Ó, já derrete. Uma boca. Vamos ver como vai dar, gente. Olha aí, meu Deus do céu, que vai dar certo essa experiência minha. Sempre com batidinhas, como eu já recitei pra vocês. Pra não arranhar o rosto. Pelo teste que eu fiz aqui, eu tentei fazer como se ele fosse um cleanzinho, né? De um lado. E não deu muito certo. O certo mesmo é você retirar com algodão, que ele sai, sim. Tira toda a maquiagem, o rebocão que eu tava. E do outro jeito que eu achei que ia dar certo, não deu muito certo. Então, o certo mesmo é vocês utilizarem o algodão pra retirar a maquiagem, que saiu aí muito bem. Aí, a pele ficou bem gostosa, maciazinha. Amei. Agora, eu, Juliana, como eu falei pra vocês, não consigo somente retirar a maquiagem. Eu utilizaria o sabonete também, que é o lançamento deles aí, dessa linha. Vou fazer minha rotina de skincare, que vocês já sabem de cor qual que é, né? Esse produto, como é lançamento da O Boticário deste mês, eles estão com uma promoção progressiva da linha Intense. Onde vocês vão comprar qualquer produto da linha Intense. Um produto, você leva 10% de desconto, com dois produtos que vocês comprar 20% e três produtos 30%. Este demaquilante, o normal dele, vai sair por R$ 39,90. Mas vocês comprando até três produtos da linha Intense, isso pode ser qualquer um, gente. Com valor menor ou maior, ele vai sair uma faixa de R$ 27,93. Então, aproveitem essa promoção de lançamento, porque quando o Boticário faz lançamento, gente, a gente tem que sair correndo pra comprar, porque eles dão um desconto muito bom em todos os lançamentos que eles trazem aí na coleção deles. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês referente a esse demaquilante, se realmente ele tira toda a maquiagem com facilidade, sem a gente ter que ficar esfregando muito, principalmente rímels à prova d'água e batons nessa cor aqui que vocês viram, como foi pra eu retirar essa maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Se você já utilizou esse demaquilante, comenta aí qual foi a sua experiência. Isso é muito importante aqui pro canal. E também qual item do Boticário que vocês querem que eu traga aqui no canal pra que vocês possam ver aí em primeira mão. Se você não gostou... Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve pra não perder as dicas da semana. E também me siga no Instagram, porque eu dou várias dicas de skincare, moda, beleza, maquiagem, Netflix. Tudo o que nós amamos. Espero vocês lá. Vou ficando por aqui. Um beijinho. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!